A Universidade Federal de Rondônia, o NIR, prorrogou o período de inscrições do processo seletivo para o curso de Licenciatura em Educação do Campo. Agora, as inscrições podem ser feitas até 5 de junho. O curso será sediado no campus de Rolim de Moura e tem como objetivo formar novos professores para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. São ofertadas 60 vagas, sendo 30 destinadas à habilitação em ciências da natureza e 30 em ciências humanas. O curso foi pensado para ser presencial e em turno integral, mas, por causa da pandemia da Covid-19, as atividades serão de forma remota. As presenciais serão retomadas quando houverem condições sanitárias para um retorno seguro, segundo a UNIR.